Acabei de encontrar ele, vereador de férias, de volta, foi presidente. Oi, como é que vai Deus? Tudo bem? Tudo na paz, graças a Deus. Tudo na paz. Parabenizar você pelo grande trabalho, o amigo Tel, a todos aqui presentes, ao povo de Carpina. Desde já um momento agora junino. De muita paz. Vamos brincar com muita seriedade, tranquilidade. Sair de cá para se divertir e esquecer esse negócio de violência. Nós estamos fazendo uma campanha aqui na Câmara dos vereadores mão aberta e o vereador mão fechada. O senhor foi um presidente que fez história aqui. Muita gente gosta do senhor. Fez história mesmo. Me diga uma coisa. O senhor pode ajudar a gente em alguma coisa? A doação não pode passar pix, não pode cheque, não pode promessa. Tem que ser ao vivo. Vamos lá. Eu tenho um conceito na vida que diz que quem não vive para servir não serve para viver. A gente aprendeu a dividir. Na dificuldade, nós nos unimos e fazemos a força. Quando a bonanza vem, a graça é maior. Exato. Mas me lembra a história da viúva, né? O azeite é pouco, mas é tudo o que a gente tem. Então aquilo que é dado de coração, de bom agrado, ele rende muito. A gente está fora do mandato, mas independentemente de política. Ex-presidente, ex-presidente, deixe de falar muito. Puxa a carteira. Independentemente de política, independentemente de vereador, a gente está aqui com os amigos. E a gente vai fazer uma graça. Pequena, mas de coração. Eu quero ver. Eu quero ver. Passe direto, foco direto na carteira. A carteira, já vi que é uma carteira de nobre. Naquela carteira fodidinha. Rapaz, 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 amarelinha apareceu na BRPV, mas é amarelinha. Muito obrigado. Está apostando que você ainda tem o coração abertinho. É, é. Foi o nosso coração, ele é sempre aberto, sempre acolhedor, independente da política. A gente é amigo dos amigos, né? E graças a Deus tem nos trazido até aqui, né? A gente sabe que quando damos as mãos, se tornamos mais fortes. E estamos aí para isso, para ajudar um ao outro. Para ajudar o seu João, para finalizar. Justamente o que eu falei, né? Sair de casa para se divertir, com paz no coração, com vontade de se divertir e esquecer esse negócio de violência, né? Esquecer que, infelizmente, tem gente que aproveita o momento de festa para querer ter as satisfações com algum desafeto. E esse não é momento. Momento, em todos os momentos, é um momento de paz. Para a gente ir se divertir, para a festa e voltar para casa em paz. E assim tem que ser, tem que ser dessa forma. Foi o ex-presidente Edilson, da ambulância, no Bairro Novo, no Jardim Naopio, Carpino, Pernambuco, Brasil. Terminamos. Valeu, Edilson. Um abraço. E aí E aí O que é isso?